E olha só, gente, o acordo coletivo para definição do reajuste salarial dos empregados do comércio de Três Lagoas já começou a ser discutido, né, esse acordo, já foi tema, inclusive, de uma reunião que aconteceu nesta semana. Eu conversei com o presidente do sindicato do comércio varejista de Três Lagoas, o Suede Silva Torres, que falou sobre esse processo de negociação salarial. Vamos acompanhar a entrevista. Exatamente, Ana. Ontem, às 17h, depois ficamos em segunda chamada, às 17h30, a primeira assembleia para discutirmos a Convenção Coletiva de Trabalho 2024-2025. E nós já decidimos alguns assuntos, o mais prioritário para nós era a questão do horário de funcionamento do comércio no Natal. Nós já decidimos a nossa parte dos patronais, né, do patronal. E agora nós vamos levar para o Eurides só para ter a chancela dele e aí nós fazermos a comunicação a todos os comerciantes de Três Lagoas com relação ao nosso funcionamento do comércio. E aí discutimos também outros assuntos correspondentes à Convenção Coletiva, mas não deu para tratar muita coisa porque, em função de alguns detalhes, né, o Eurides acabou não levando para nós a proposta completa ainda, né. Então nós já decidimos alguns assuntos, adiantamos, né, e essa semana ele trará a proposta para nós, nós já conversamos a respeito disso, né. E também coincidiu com a comemoração do dia do comerciário, foi muita coisa, né, e eu entendo isso. Mas eu acredito que até o dia 15, no máximo, nós tenhamos já fechado a Convenção Coletiva de Trabalho em Três Lagoas, mesmo porque outras cidades, como o Dourado, já fechou a Convenção Coletiva, né. E isso ajuda muito, né, quando você tem uma cidade grande como o Dourado, né, Campo Grande, Dourado, Três Lagoas e Corumbá. Então, uma já decide rápido, as outras também decidem, porque geralmente uma fica esperando a outra, então, em termos de índice, né, mas dessa vez eu tenho a impressão que vai ser rápido. Bom, Suede, eles pedem aí 18% de aumento. A gente sabe que é um valor que raramente hoje em dia algum sindicato, enfim, tem fechado acordo nesse percentual, né. Exatamente, mas Corumbá, Corumbá Dourado, fechou ontem em 6%, tá. A inflação está em torno de 4,50, 4,80, por aí, a inflação de setembro, né. Outubro agora deve fechar por aí também, beirando os 5%, né. E aí nós vamos ver como que nós discutimos aqui, né, porque cada cidade tem uma forma, né, cada cidade tem um jeito de se fazer, e nós vamos tentar fazer o que é melhor para os dois lados, tanto para o patronal quanto para o laboral. E nós sempre tivemos facilidade de comunicação, de entendimento, eu espero que esse ano não tenhamos dificuldade também, não, tenho certeza disso. O caso que não é, não tem essa rixa, essa rivalidade, né, Suede, se define num bom acordo, né. Olha, não, tem muito, a grande maioria dos sindicatos, eles têm esse antagonismo, é difícil de chegar. Corumbá, por exemplo, ano passado foi difícil, Dourados também demorou, entendeu, e tem Paranaíba, por exemplo, também demorou, às vezes ela vai até para a justiça, para definir o percentual, mas é prejudicial para os trabalhadores quando leva para a justiça, porque aí o juiz define a inflação, né, e se você negociar, talvez você ganhe um pouquinho mais do que a inflação. Então é importante a negociação, o bom ambiente, né, para que nós tenhamos ganho dos dois lados. Em relação ao horário do comércio, fica para dezembro o funcionamento até mais tarde, Suede? Sim, nós definimos que na primeira semana nós ficaremos um pouquinho mais tarde, na segunda semana um pouco mais tarde, e na terceira semana, e na quarta, que teremos segunda e terça, né, nós teremos o horário também igual à terceira semana. E no dia 24 nós encerraremos às 18 horas, como é praxe, né, dia 26 vamos abrir às 12 horas, né, e no dia, no dia primeiro também, nós vamos abrir às 12 horas também. Então, já temos isso como tradição, né, Ana? Então não adianta você ficar mexendo naquilo que está dando certo. Então eu acho que é por aí que nós vamos conseguir chegar a um bom entendimento.